Fala, fala, galerinha! Que é isso, pessoal? Eu sou a Norberto, e esse é mais um Elefante Literário com a apresentação de um novo projeto. Que projeto é esse? Agora me diga. Desde o ano passado, a gente está matutando esse projeto e finalmente ele vai sair, porque combinou o quê? A gente tem um livrinho que está muito terminado nesse instante e a Yara, do Conta e Encanto, havia comentado que queria ler esse livro esse ano, então tivemos a ideia de fazer um projeto para ler este livrinho aqui que acreditamos nós, que existem muitas pessoas que estão na mesma situação da gente que comprou, porque é um livro que vale a pena ser comprado pela edição mas que sempre bate aquela preguiça. Então, sim, vai ter lendo a S e vamos ler bem juntinhos. Pra quem não sabe, S é o conjunto da obra, vamos dizer assim, né? Aqui, nesse livro, a gente vai ter algumas histórias intercaladas. Na verdade, o nome da obra, em geral, é esse, mas o livro que a gente tem aqui dentro é O Navio de Teseu. E esse foi um livro que alguma pessoa leu, fez algumas anotações e deixou numa biblioteca. Uma garota universitária que está um pouco frustrada e com alguns dilemas da vida encontra esse livro, vê essas anotações e começa a responder as anotações. E a partir desse momento, né, gera um diálogo ali, um diálogo é criado em torno da história de O Navio de Teseu. Mas o que é O Navio de Teseu? Tu sabe? Eu sei. O Navio de Teseu, ele é escrito por V. M. Stracca, que na verdade, ninguém conhece esse autor, só se sabe que ele é muito misterioso e tudo mais, escreve coisas horripilantes. Escreveu aqui nesse livro a história de um homem de passado desconhecido, ninguém sabe nada sobre ele, que é sequestrado e levado pra um navio. Nesse navio, ele vai conviver com uma tripulação horripilante e assustadora e viver algumas coisas que, na verdade, ele não queria viver. Alguma coisa assim, meio sobrenatural. Então tá. Aí fica no ar, né? Se é verdade ou não. Acho que vai ter que ler pra saber. Eu tinha comentado que esse livro vale a pena ser comprado simplesmente pela edição, porque essa edição, ela é maravilhosa. Eu acho que é um dos livros mais bonitos que a gente tem. Tem coisas dentro, tipo cartas... Mapas. Mapas, cartões postais, jornais... É até uma bússola meio louca. Um negócio que, acreditamos nós, tem a ver com a história, né? Tá, mas vamos falar sobre o projeto, né, em si. O projeto, então, vai começar daqui a pouquinho, daqui a 11 dias, exatamente no dia 15 de abril e vai ter a duração de aproximadamente dois meses. Então, preparem suas edições aí. Quem tem interesse em comprar, já pode comprar também. Quem tem, principalmente quem tem na estante, já pega pra dar aquela familiarizada. Lembrando que, pra fazer o acompanhamento da leitura, vocês têm as nossas redes sociais com a hashtag Lendo S e, a cada 15 dias, vai ter uma live com nós, do Elefante Literário, e com a Yara, do Conto e Encanto, pra gente discutir como é que tá sendo a leitura até então. Lembrando que não falou sobre isso, já aproveita e visita o canal diário, que você não vai se arrepender se você ainda não conhece, porque quem ainda não conhece, gente? Eu não sei. Já visita o canal diário, se inscreve e também fica ligado, a gente vai deixar todas as redes pra todo mundo seguir, pra gente se acompanhar em nossa hashtag e se ajudar. A princípio, a gente criou essas regras pra gente ter um norte, mas, se tiver alguma mudança, a gente também vai notificando. Ao longo do tempo, a gente também vai se atualizando e dizendo como está acontecendo. Então, se você tem esse livro aí na sua estante, deixa aqui embaixo nos comentários, dizendo que vai participar com a gente. Se você não tem, não esquece que aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar. Vai estar ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. Chama todos os seus amigos pra participarem, comprar o livro também, pra todo mundo ler junto. Não esquece de deixar o seu curtir, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ficar ligado nas nossas redes sociais pra ver o que é que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Tá arrumou tudo? Arruma aí! Vai ficar... peraí. Vai ficar com uma coisa estranha. Não, tô dizendo o título.